Vista maravilhosa, 56º andar, esse prédio maravilhoso, não, faz uma coisa aqui para a gente entender o que nós estamos assistindo aqui, que local é esse, o restaurante que você está nos levando, vou nem dizer o nome, que é uma única experiência, é essa, então vamos ver, realmente, espetacular, 56º andar, olha isso, essa maravilha aqui, olha os sinais, nossa, que maravilha, meu, pizza, pina, olha o tráfico, é uma coisa de isso, meu amigo, boa, olha como é da filha, Esse aqui é o Toshi, déc va chiar né, Vamos ver se nada a gente... Não! Não precisa de dinheiro. Esse é o observatório panorâmico de Natura Montepassinosa. O vermelho panorâmico de Natura Montepassinosa. A coca de chanel. 1850 anos, Jean Maria Lanzá, Cristian Dior, em 1947, vai. 1851 anos, 1876, Jean Paul Gaultier, Jean-Marie Lanzá, 18SS Wow! 1931, 1850 anos, 18otherapias, 1934 hungover, 1934,-1934, 1934,-1934, 1934,1933. 1936,1946.1936 cough., 1936.1938.1934,1936.1937.1936.1994,1936.1993,1944,1944,2544,2544,1946.2038,1943,1936.19条,2016.1935.1936,有人 isn't yet to know I want to know 남자, better now. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai. Vai, vai. Vai. Vai, 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 vai. Vai.